Olá, amigas e amigos! Meu nome é Noemi Fonseca, eu sou professora de tricô e crochê e hoje eu estou estreando o meu canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos! Estou muito feliz de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês e aqui eu pretendo ensinar a vocês tricô e crochê de uma forma rápida, fácil, atual, moderna e totalmente diferente, com muitas novidades. Então, assim, sejam muito bem-vindos! Vocês aproveitem porque iremos aprender coisas maravilhosas! E eu conto com vocês! E agora, para estrear a minha primeira aula no canal, eu gostaria muito de ensinar para vocês a fazer um turbante em crochê maravilhoso e super rápido de fazer. Olha que lindo, meninas! Fica maravilhoso! E você pode usar de N formas. Eu uso dessa forma que fica essa parte transida na frente, super bonita e você também pode usar na lateral. Olha que legal que fica! Vou tirar para vocês verem. Vocês podem até colocar, olha, uma presilhinha aqui, olha, para dar um charmezinho. Vou colocar para vocês verem. E é super lindo, olha só que legal! E olha como é que fica lindo de lado, meninas! Olha que chique! Prático e rápido! Vamos lá? No meu turbante, eu usei dois novelos de cisne lolita. Ele é maravilhoso, tem uma textura linda e tem um brilho bem sutil. Mas você também pode usar um novelo de cisne elegance. Ele tem um fio levemente mais fino, mas tem uma textura muito boa de trabalhar. E você vai usar uma agulha de crochê 4,5 e uma tesoura. Vamos começar fazendo um nozinho regulável. Vou, ó, dou uma laçadinha no dedo, olha, fio na palma da mão, o pedaço do fio, e a do novelo vai dar uma volta no seu dedo. Vem aqui, ó, coloco a minha agulha por baixo e puxo. Ficou uma laçadinha com a agulha dentro. Seguro, dou uma puxadinha e vou fazer três correntinhas pra começar o meu miolinho. Miolinho mágico, a gente chama isso. Faço três correntinhas, laço, coloco dentro da minha argolinha mágica e vou fazer um ponto alto. Vou fazer doze pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, e doze. Fiz doze pontos altos dentro do miolinho mágico. E aí, meninas, olha que interessante. Eu puxo, olha o fio, e olha o que vai acontecer. Ele vai fechar o meu miolinho. Olha como ficou legal. Não fica nem um buraquinho. Você puxou o fio, fechou. Opa! Vamos lá. Agora, eu venho aqui, olha. Conto uma, duas, três. Na terceira corrente aqui do meu ponto, eu fecho o meu trabalho. Ok. Primeiro, o miolinho fechado. Vou fazer uma, duas, três. Eu estou aumentando agora, então, eu preciso aumentar essa argolinha, essa rodelinha. Vamos lá. Fiz subi três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou colocar um ponto alto. Então, ficou dois. No próximo ponto, eu vou colocar mais dois pontos altos. Vou fazer isso a volta toda. Dois altos, a volta toda. Então, se eu tinha doze, eu vou ficar com vinte e quatro pontos. Ele vai aumentando a cada carreira. Cada buraquinho, olha, cada ponto desse, eu coloco dois pontos altos. Um, e dois. Novamente. Estamos chegando no final. Um, e dois. Um, e dois. Fechamos. Chegamos no final da minha peça. Conto uma, duas, três. Entro, introduzo a agulha na correntinha, na terceira correntinha aí. Puxo. Fechamos. Ficou desta maneira. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, já aumentou. Então, agora, vamos fazer a terceira carreira. Subo uma, duas, três. Faço uma três correntinha, que já equivale a um ponto. Próximo pontinho, que é este daqui, ó, do ladinho, eu vou colocar dois. Então, vai ser um ponto alto separado, dois juntos. Opa. Um separado, dois juntos. A gente chama de um, dois, um, dois. Porque um, dois, um separado, que eu acabei de fazer, ó. Um separado, dois juntos, um separado. O próximo vai ser o aumento. Então, eu faço dois juntos. Um, e dois. Deixa eu puxar meu fio aqui. Eu estou usando um novelo de elegância. Ó, no próximo ponto, eu faço um. No próximo, eu faço dois. Dois juntos, dois juntos, um, e dois, um, e dois. Um, no próximo, dois juntos. No próximo, um. No próximo ponto, dois juntos. Vou fazer isso a carreira toda. Um, e dois. Meninas, vou terminar a minha carreira e já volto. Continuando a carreira, cheguei no final desta carreira. Conto uma, duas, três. Introduzo a agulha na terceira correntinha e puxo com ponto baixíssimo. Ok. Então, a terceira carreira está pronta. Vamos pra quarta carreira. Uma, duas, tá? Dois, e três. Lacei. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Aqui já equivale a um ponto. No próximo, eu vou colocar mais um ponto alto. A carreira anterior, nós fizemos dois juntos de um, dois juntos de um. Na próxima, eu vou fazer dois separados. E no próximo, dois pontos juntos no mesmo espaço. Laço. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E vai ficar assim, ó. Dois pontos. Dois pontos separados. Dois juntos no mesmo espaço. Dois, dois separados. No próximo, vai ser dois juntos. Um e dois. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, vai ficar dois separados, dois juntos, dois separados, dois juntos. Dois juntos quer dizer que é o aumento. Vou terminar minha carreira e volto já. Cheguei na quarta carreira. No final da quarta carreira, conto uma, duas, três, fecho a quarta carreira. Então, ficou desta forma. Subo três correntinhas pra fazermos a quinta carreira. Vou fazer um ponto alto, as três correntinhas já equivalem a um. Vou pro segundo ponto, faço um, dois. No terceiro ponto, três pontos altos. Nós fizemos na anterior, dois juntos e dois pontos altos. Agora, eu vou fazer três altos e dois juntos. Os dois juntos é o aumento. Então, dois juntos e três altos. Um alto, dois pontos altos na próxima correntinha. E na terceira, três altos. Então, ficou três altos, dois juntos, três altos. Na próxima, dois juntos, que é o meu aumento. No próximo, uma, duas. Dois pontos altos e três pontos altos. Vou terminar a minha carreira. Por quê? Eu sempre vou fazer três altos. Um, dois, três, dois juntos. Um, dois, três, dois juntos. Um, dois, três e dois juntos. Meninas, vou terminar a minha carreira e volto já. Finalizei a minha quinta carreira. Venho aqui no último pontinho e fecho com baixíssimo. Então, meninas, ele vai ficando desta forma. Vai crescendo. Então, a gente terminou com dois juntos e três. Dois juntos e três. Depois, você irá fazer desta forma. Olha só como está ficando a minha. Olha como ficou. Então, eu fiz. Você acabou de ver, dois juntos e três, dois juntos e três. A minha sexta carreira é dois juntos e quatro, ó. Dois juntos, dois, quatro. O meu finalizou na sexta carreira. Então, olha, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O meu finalizou na sexta carreira. De repente, se você tiver um ponto muito apertado, você aumente mais uma carreira, pra que não fique muito apertado. Ele tem que passar um pouquinho do cocorute da cabeça, pra que desça as laterais. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer ponto alto em relevo, pegado só por trás. Três carreiras. Então, eu vou subir uma, duas e três. Lacei. Coloco a agulha no próximo ponto, olha. De baixo para cima. Passo por cima do ponto. Laço. Dou uma laçadinha e faço um ponto alto. Lacei novamente. Venho de baixo para cima. Passo por cima do ponto. Puxo. E faço um ponto alto. Isso é conhecido como ponto relevo pegado por trás. Ó, lacei. Entro por trás. Vou lá embaixo. Lacei. E tiro. Vou fazer isso a minha volta toda. Fazendo ponto alto em relevo. Ó, entro por trás. Lacei. Puxo. Tiro dois e mais dois. Lacei. Passo por cima do ponto. Tiro dois e mais dois. Mas, fazendo ponto relevo. Pegando de baixo para cima. Ó, entra embaixo, passo por cima do ponto, laço. Tiro dois e mais dois. Vou fazer isso a volta toda. Até terminar a volta do meu trabalho. Vou ter que fazer três carreiras em relevo, só pegado por trás. Três carreiras. Vou terminar essa volta e até já. Vou chegar aqui no meu último ponto, a da carreira em relevo. Entrei, passei e tirei. Último ponto. Uma, duas, três. Fecho a carreira com baixíssimo. Fiz a minha primeira carreira em relevo. Olha como é que ficou. O relevo aparece nas bordas da peça. E agora, eu vou fazer a minha segunda carreira. Lembram-se que são três carreiras. Subi três correntinhas. Pego por baixo, laço e tiro dois. Novamente. Entro por baixo, passo por cima do pontinho. Lacei. Tiro dois e mais dois. Entro por baixo. Dou uma laçadinha por cima da agulha. Em cima do ponto, laço, tiro dois e mais dois. Entre por baixo, passo por cima do ponto. Lacei, tiro dois e mais dois. Vou fazer isso por três vezes. Três carreiras de relevo. Sempre repetindo a mesma carreira. Volto já! Bom, meninas, chegamos no final da terceira carreira de relevo. Como você pode ver, nós temos uma, duas, três. Vou fechar a minha carreira de relevo, minha última carreira de relevo, na terceira correntinha, com baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas e vou fazer duas carreiras de ponto alto normal. Ó, lacei, coloco ponto sobre ponto e vou fazer duas carreiras de ponto alto. Ponto sobre ponto. Tá vendo, meninas? Ó, eu estou colocando ponto sobre ponto. Entre, puxo e faço um ponto alto. Então, vou fazer a carreira toda assim. Preciso fazer duas carreiras de ponto alto. Só ponto alto. Ponto sobre ponto. Vai ficar assim. Tá vendo? Vou fazer as duas carreiras e volto logo. Terminei as minhas duas carreiras de ponto alto. Ponto sobre ponto. Vou fechar aqui. Então, ficou. Três relevo, duas de alto. Agora, eu sou três correntinhas e vou repetir mais três carreiras de relevo. Vou fazer igual está na minha touca. Vou mostrar pra vocês. Olha, então, a gente fez lá na cinza. Três carreiras de relevo, duas de ponto alto. Três de relevo, duas de ponto alto. Então, você vai repetir esse processo por três vezes. No final, que será aqui, olha, a gente fez um ponto caranguejo, super bonito esse ponto, que é o ponto baixo de trás pra frente. Então, e aqui é onde está a minha presilha, olha que linda. Eu vim aqui, fiz uma tirinha de cinco pontos altos e aquela parte, olha, aonde está o meu ponto de início da peça, onde tem aqui as três correntinhas, eu passei essa tirinha por dentro, aqui do espaço do ponto. Pronto, passei por baixo e costurei, fazendo que uma prega, olha, eu vou juntar aqui, ó, relevo com relevo, desta forma, e vou passar a minha tirinha pra abraçar aqui. Abraçou, eu costuro a minha tirinha e pronto, tá arrematado. Então, você vai lá, faz uma tirinha de cinco pontos altos, passa por dentro do ponto onde termina a sua carreira, aqui, ó, pra abraçar a peça. Você pode usar sem a presilha, ou você pode usar com a presilinha. E fica um charme! Olha que chique que fica! Bom, meninas, fizemos as nossas três carreiras de relevo, como você está vendo. Agora, eu estou na última carreira do trabalho. Agora, eu vou fazer um pontinho chamado ponto caranguejo, pra fazer o acabamento. Venho aqui, faço uma correntinha pra subir, vou pegar aqui, ó, de trás pra frente, vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto lacei, tiro os dois. Entro, laço e tiro os dois, ó. Vou caminhando de trás pra frente. Isso chama-se ponto caranguejo. Vou fazer a minha carreira toda. Ó, meninas, de novo, ó. Aqui tá minha agulha, vou pra cá, olha, pra este lado. De trás pra frente. Isso aqui, na verdade, é um ponto baixo de trás pra frente. A gente se chama de ponto caranguejo. E o acabamento fica maravilhoso. Olha só que lindo que fica esse acabamento. Vou finalizar a minha carreira e até já. Finalizei a minha carreira de ponto caranguejo. Venho aqui, encaixo a minha agulha e eu faço o meu último pontinho. Corto o fio. Dão um nozinho. E aí, olha, vira a minha touca aqui pelo lado de dentro e vou esconder o meu fio, caminhar com ele. Pego uma agulha de costurar tricô, que é bem grossa. Vem aqui, olha, passei aqui no fundo da agulha o meu fio e vou passar aqui dentro dos pontos, olha, para fazer o meu acabamento. Olha, fica perfeito. Não tem como desmanchar. Caminho um pouquinho com o fio pra ficar certinho. Escondo o meu fio aqui entre a trama do trabalho. Pra não desmanchar. Corto o meu excesso de fio. Agora, aqui, olha, eu fiz a minha tirinha com quatro pontos altos. Só um pedacinho, tá vendo? E aí, meninas, tá vendo aqui onde tá a nossa emenda do trabalho? Olha, ficou aqui aparecendo a nossa emenda do trabalho. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar como se fosse uma prega. Relevo com relevo. Vou passar a minha fitinha aqui, ó, bem na emenda do meu trabalho. Vou colocar essa tirinha aqui na emenda do meu trabalho, aqui do lado do ponto. Vou puxar ela pra dentro, olha, vai ficar aqui. Vem aqui, olha, passo por cima da minha, da minha, dos pontos que estão aqui aparecendo. Vou puxar ela aqui. Levo ela aqui pra dentro. Pego o meu fio. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui pra ela sair um pouquinho mais pra fora. Olha, faço uma prega, juntando as três partes que estão em relevo. E vou costurar. Vou pegar uma agulha. Venho aqui, vou costurar essa tirinha. Costura pra que ela fique bem firme, bem presa aqui. Já estamos finalizando a nossa peça. Escondo o fio lá pra baixo, pra que não fique saindo. Vem aqui, ó, amarro meu fio e vou cortar. Bom, meninas, a nossa boina, o nosso turbante ficou pronto. Olha só que lindo. Fácil de fazer e super rápido. Todo acabado, bonitinho. Vamos provar? Bom, meninas, essa foi a nossa primeira aula. Então, se você gostou, curte aí a página, se inscreva no meu canal, compartilhe a aula, avise as amigas, porque tem muitas novidades por vir ainda. Muito obrigada e até o próximo!